A MIP Cards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon, Battle Accents, Star Wars, Dragon Ball Super e Senhor dos Anéis. Sim, todos os card games estão na MIP Cards. Link na descrição. Como eu já falei aqui no canal, Yu-Gi-Oh! faz referência a tudo. Várias mitologias, momentos históricos e, claro, faz referências a pessoas reais. Nesse vídeo vamos ver cartas de Yu-Gi-Oh! que representam pessoas da nossa história. Então já deixe seu gostei para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para não perder nenhum lançamento. E se você quiser e puder, considere virar um apoiador do canal e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo. Agora sim, bora pro vídeo! Vamos começar com um dos mais populares do jogo. Aleister, aquele que invoca, e todas as suas versões são baseadas no ocultista inglês Aleister Crowler, que viveu de 1875 a 1947. Além de ser um ocultista, Crowler era um mago cerimonial, poeta, pintor, romancista e montanhista. Ele também foi fundador da religião Telema, do qual os arquétipos Invocado, Spellbook e Magistus também fazem referências. Você pode ver tudo isso na nossa playlist da Guerra dos Magos. Agora o Sentinela Prateado é um guerreiro de nível 4 carregando um rifle. Ele foi baseado em um famoso atirador francês chamado Simo Hayar, também conhecido pelo seu apelido Morte Branca. Foi responsável pela morte de mais de 500 homens durante a Guerra de Inverno de 1939-40. Esse é o maior número de mortes de um franco atirador já registrado em qualquer grande guerra. O Samurai Armado Benkei é baseado no monge japonês Saito Musashibo Benkei, ou simplesmente Benkei. Ele viveu durante os últimos anos do período Eiyan, 794 a 1185, e serviu a Minamoto no Yoshitsune, um comandante militar do clã Minamoto do Japão. Embora Benkei fosse famoso por sua incrível força, foi sua morte que o tornou uma lenda. Benkei e Yoshitsune finalmente encontraram seu fim na Batalha do Rio Koromo. Mas antes de sua morte, Benkei protegeu seu senhor dos soldados inimigos. Qualquer um que entrasse em contato próximo com Benkei morria instantaneamente, o que levou os soldados inimigos a lançar flechas contra Benkei até que ele morresse. Depois que a batalha acabou, o corpo crivado de flechas de Benkei ainda estava de pé, sugerindo que ele morreu nessa posição. Isso ficou conhecido como a Morte Permanente. A arte japonesa do Samurai Armado Benkei retrata o monstro na mesma pose de Morte em Pé de Benkei. Ele também é representado no arquétipo Super Samurai Pesado. O Mephisto Sanguinário é uma das cartas mais sinistras de Yu-Gi-Oh! E ele é baseado no serial killer conhecido como Jack o Estripador, um marco da cultura pop no folclore inglês. Mas muitos acreditam que Jack o Estripador existiu e foi um assassino infame de Londres que mutilou prostitutas em 1888. Embora haja debate sobre quantos dos terríveis assassinatos daquela época foram cometidos pessoalmente por Jack o Estripador, Suas vítimas geralmente tinham suas gargantas cortadas por dois cortes e seu abdômen aberto expondo seus intestinos. O traje desse monstro de duelo remete ao século XIX e é baseado no próprio traje do Jack o Estripador. Seu nome, no entanto, é baseado no demônio Mephistófeles, do folclore alemão Fausto. O Goblin Jimberg é um dos meus monstros preferidos para decks iniciais. Esse piloto Goblin não se parece com o humano, eu sei, ainda mais com o humano da vida real. Porém, contudo, todavia, no entanto, seu nome é a junção da palavra Goblin e Lindenberg. Esse Lindenberg é uma referência ao aviador americano Charles Lindenberg, que foi o primeiro piloto a voar sozinho pelo Oceano Atlântico em 1927. Ele voou no seu monoplano, o Espírito de St. Louis. Joana Dark é outra personagem que aparece em vários arquétipos. Inclusive, eu fiz um vídeo só sobre ela aqui no canal. Mas segue a lista das cartas que representam Joana Dark. Santa Joana, Joana o Anjo da Guarda, Nobre Cavaleira Joana e DDD Dark o Rei Oráculo. E falando nos DDD, com certeza, eles são o arquétipo que mais representam pessoas do mundo real. Muito por causa de sua temática que faz referência à evolução humana e as cordas por trás disso. Assista nosso vídeo sobre os DDD para pegar cada uma dessas referências. Vou deixar no final desse vídeo e nos cards. Continuando nossa lista, três monstros do arquétipo Abisma Ardente são representações de pessoas reais. O nosso Dante representa Dante Alighieri, um poeta italiano cujo nome verdadeiro era Durante de Alighiero, Degli Alighieri. Ele é o autor da Divina Comédia, que é conhecido como o poema mais importante da Idade Média e mais importante da literatura italiana. Dante também foi uma das figuras mais importantes da literatura na Itália e foi inspiração para a arte ocidental por meio de suas representações do inferno, do purgatório e do paraíso. Representações que até hoje permanecem a base definitiva para essas interpretações sobre a vida e a morte. Seu parceiro de jornada no livro é o Virgil, que é baseado em um antigo poeta romano do período augustano, chamado Publis Virgilius Maru. Um dos maiores poetas de Roma. Ele também é uma das maiores influências na literatura ocidental, especialmente por ser a magno opus de Dante em A Divina Comédia. E Beatriz C'a Dama Eterna, que é baseada em uma mulher italiana que foi a inspiração para a Vita Nuova de Dante Alighieri. E é geralmente identificada como Beatriz. Essa italiana é Beatriz Portinari, uma mulher que tinha uma vida intimamente ligada à do famoso Dante. Ela é uma mulher de história envolta em mistério, com muitos nem mesmo tendo a certeza de sua existência. E a nossa última carta não representa bem uma pessoa da vida real, mas sim um cachorro muito leal. O fantástico cão marrom e todas as suas versões. Ele é inspirado em Hachiko, que foi um cão Akita japonês lembrado por sua lealdade a seu dono, por quem ele continuou a esperar por mais de nove anos depois da sua morte. Hachiko nasceu em 10 de novembro de 1923 em uma fazenda da cidade de Odate. Em 1924, seu dono, um professor da Universidade Imperial de Tóquio, o trouxe para morar em Shibuya, Tóquio. Hachiko se encontrava com seu dono na estação de Shibuya todos os dias após a sua volta para casa. Isso continuou até 21 de maio de 1925, quando seu dono morreu de hemorragia cerebral durante o trabalho. A partir de então, até sua morte, em 8 de março de 1935, Hachiko voltou à estação de Shibuya todos os dias para aguardar o retorno do seu dono. Durante a sua vida, o cão foi considerado na cultura japonesa um exemplo de lealdade e fidelidade. Bem depois da sua morte, ele continua sendo lembrado na cultura popular mundial, com estátuas, filmes, livros e aparições em várias mídias, inclusive em Yu-Gi-Oh! E você pode ver a história do fantástico cão marrom aqui no canal. E essas são todas as cartas inspiradas em pessoas reais e em cachorros reais. O que você achou deles? Comente aí seu preferido. Se eu esqueci de algum, comente aí embaixo também. Quem sabe a gente faz mais um vídeo sobre isso. Agora é sua vez! Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para não perder nenhum lançamento. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.